Fernanda Lacerda eliminada de A Fazenda com 9,53% dos votos. A peoa se despede da competição após disputar a preferência do público com Leostronda, que recebeu mais votos para continuar no reality show. Fernanda Lacerda a sétima eliminada de A Fazenda, com 9,53% dos votos. Ela perdeu a disputa com Leostronda pela preferência do público na votação no portal R7. A ex-Panicati foi a mais votada pelos outros peões na formação da Rossi Liu indicado pela fazendeira Katia Paganotti. Eles disputaram a prova do fazendeiro com Rafael Ilha, puxado da baia por Fernanda, que saiu como vencedor e conquistou o chapéu de fazendeiro. Durante o confinamento, Fernanda fez amizades, se envolveu em várias brigas e viveu um romance com Kaki Aguiar. Ela foi uma das grandes aliadas de Nadeja Pessoa durante a maior parte do jogo, mas as duas se desentenderam e até protagonizaram uma das brigas mais inusitadas da décima edição do reality. No lugar de uma possível agressão física, que implicaria na desclassificação de participantes, as peuas usaram os próprios cabelos para atingir uma outra.